Eu também sonhei sonhozinhos antes de que nasci E foi um sonho azul o que me enganou na minha paixão Eu sonhei o amor, eu senti o calor, meu carinho fiel Os tesouros que forjei, loucamente dispersei Entre sonhos fui feliz, ao calor dessas carícias que depois não conheci É mais amargo o despertar Quanto mais doce é o amor e o sonho Com sua mão de fé nos desperta a realidade E os sonhos se trocam em misérias e maldade Eu quisera sonhar e dormir de uma vez para não despertar O que é o amor e o sonho É mais amargo o despertar Quanto mais doce é o amor e o sonho Com sua mão de fé nos desperta a realidade E os sonhos se trocam em misérias e maldade Eu quisera sonhar e dormir de uma vez para não despertar E os sonhos se trocam em misérias e maldade Obrigado.